E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago o Dark Cast Dungeon 2. E sobre, meus amigos, é uma viagem roguelike dos infernos. Nele a gente precisa formar um grupo, equipar nossa carruagem e tentar evitar o apocalipse. Ele está disponível para PC via Epic Games Store em acesso antecipado e mais informações estão na descrição desse vídeo. E agora é a hora do jabazinho do canal, né, meus amigos? Eu convido você a se inscrever se não for inscrito, deixar seu like, ser salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplay todos os dias. Que caboges de jogo é esse? Conferindo o game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então, fique confortável e vamos lá. Começar nova jornada. Vamos lá, é nóis. A gente vai ter uma aberturinha aí. Vamos assistir, né, meus amigos? Lembrando que acesso antecipado, meus amigos, significa que ainda ele está em desenvolvimento. Ele não está pronto, né? Então, pode ter... Pode achar problemas no jogo, né? Como bugs, esse tipo de coisa. Até a sua versão final, né, meus amigos? Vamos lá, então. Vamos ver a abertura aqui. Curtir a intro, né? Eita, lasqueira. O cara está parecendo um zumbi, esse maluco. Vou tirar o mouse aqui, né? Tinha um mouse ali em cima, ali. Parece que é bem doido, né? Deu tudo muito ruim aí, parece, né? Tô louco. Eles têm uma esperança, né? Esperança de salvar o mundo. Ah, ele colocou aquele negócio na carruagem, né? Aquela pedra. Darkest Dungeon. É nóis. Vamos lá. E agora é nóis? É, pelo visto, ele não está todo legendado, né? As legendas ali do começo ali falharam, né? Mas o game parece que tem... É, está em português, né? Está traduzido. Conclua sua confissão. Aqui a gente reproduz. A gente clica aqui e vambora. Agora aqui já está funcionando, ó. Já está traduzido, ó. A carruagem aqui, né? A gente pode clicar aqui. Aqui mostra como que a gente dirige. Ela também não está traduzido, né? Ok. O Z. A gente põe o nome na carruagem. Acho que é mais ou menos isso, né? Vamos sair daqui? Como é que sai? Ah, tá. O Z. A gente pode pôr o nome da carruagem. A gente pode fazer melhorias nela também, ó. Ok. Vamos andar com a carruagem. Aqui é o caminho que a gente vai seguir. Vamos ver, né? Esse caminho aí. Vambora. Com a encruzilhada. Quem adentrará a luz? É nóis. É nóis que vai entrar lá dentro, cara. Vamos lá. Que isso? Ah, aqui tem nossos combatentes, né? Nossa equipe, né? Vamos pôr, esse nosso grupo. O grupo, né? A gente pode ver alguma coisa sobre o grupo. Grupo. A gente pode montar. Não está legendado também, né? A gente pode montar o grupo. Ok. Ok. A gente... A maioria das coisas ainda não estão traduzidas para o português, né? Então, vamos arrastar esse cara aqui. Que isso, cara? Que isso, cara? A gente pode colocar todos. A gente pode colocar todos, meus amigos. Vamos lá. Caçado e atormentado. Caçado e atormentado. É nóis. Caçado e atormentado. O vale. A gente entrou no vale, hein, meus amigos? Vamos ver a carruagem. A gente tem que virar a carruagem. A gente que vira ela. Ô, louco. Opa. Tem um negócio aqui. Esconderijo do acadêmico. Isso. Pegar tudo. Pegar tudo, cara. Ah, como assim? Ah, tem aqui tesouros, né? Agora vai abrindo aqui, mostrando tudinho. O I, a gente vê o inventário, né? O I. Aqui tem nosso inventário. Não dá para usar nada? Pelo menos eu não estou conseguindo, né? Não achei aqui, mas ok. Agora vamos... Vamos embora. Agora eu fechei, né? O... Ah, isso aqui. Ah, nós temos um mapa. Ah, aqui tem tudo aqui, ó. Não precisa nem de apertar, né? Vamos embora. O nosso... O nosso... Na nossa garra de carruagem. Ô, louco. É, tem umas coisas traduzidas e outras não, né, meus amigos? Só sei que eu estou destruindo tudo aqui na nossa carruagem. Opa. Os poucos desamparados. Encontros. Vamos ver aqui. Agora eu queria ver outra coisa. Espaço, inventário. Ah, vi... Só o tanto de coisa que tem aqui, meus amigos. Ô, louco. Isso aqui tem que tirar um bom tempo para ler, né? Oh, meu Deus. A gente pode conversar com a galera. Pegaram tudo. Eu sei lá o que a gente fez ali. Vamos embora. Essa carruagem é muito... É muito lindona, né, meus amigos? Ô, meu Deus do céu. Chega no lugar ali. Heróis. Nossa, tem muita coisa, meus amigos. Falei aqui. A chama. Para quem já jogou o jogo, né, pode dar... Talvez entende bem. Eu nunca joguei, nem o Dark... Eu nunca joguei o Darkest Dungeon 1, né? Nunca joguei ele. Comente, meus amigos, o que vocês estão achando do game. Estão gostando do Darkest Dungeon? E seu comentário, seu comentário é muito importante para nós. Ó, vai ter lucha. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta gameplays todos os dias. Qual é que é isso aqui agora, hein? Vamos atacar. Atacamos. Agora vamos atacar com esse daqui. Explosão pestilenta. Incisão. É isso, cara. Agora é a menininha, hein? Picareta. Vamos envenenar. Envenenamos. Agora vamos atacar com esse cara. Reforçar. Reforçamos todo mundo com ele, hein? Ok. A gente tem que escolher... A gente tem que escolher um, né? Ok. Agora é o turno do... Agora é o turno do... Eita lasqueira. Eita lasqueira. O bambu tá gemendo, meus amigos. Uma a gente matou. Uma a gente matou. Impressionei? É claro que você impressionou. Vitória. Pegar tudo. Aqui tô mostrando... Vai mostrar o combate ali, né? Ok. Vambora. Vambora. Vambora, meus amigos. É nóis. Eita, chegamos em algum lugar aqui. Chegamos em algum lugar aqui, meus amigos. Estou falando pra gente descansar, né? Ah, esses são os nossos personagens, né? A última esperança. Não tem jeito de a gente fazer nada. Ah, a gente equipou aqui. Pôs um baú lá em cima. Ok. A gente pode atualizar... A gente pode atualizar nossas... E pode escolher quem que a gente vai atualizar, né? A gente só tem um ponto. Eu só fui pra fazer o teste mesmo, meus amigos. Ok. A gente atualizou esse, né? Embarcar. Vambora. Sim. Vambora. Ali foi só pra fazer um teste, né? Nem li. Só pra gente ver o que tinha que fazer ali. Quando a gente para pra descansar... A gente... A periferia. A gente tem que atualizar nossos personagens. Se quiser mexer na carruagem, né? Olha só, cara. Agora a gente tem que seguir um caminho aí. Tá aparecendo no Hades, né? Ok. Vambora. Vamos pegar esse da vidinha, né? O do meio. O do meio. Vamos pegar da vidinha. Adoro vidinha, meus amigos. Vambora. Essa carruagem maldita não para de balançar. É claro, cara. Estamos chegando. Chegamos. Ah, nem precisava, né? Ah, eu achei que era luta, que a gente ia pegar algum item de... Mas nem precisava, né? Vai sair. Vambora. Nem precisava. Ah, tá cheio de vida aqui pra tudo quanto é lado, meus amigos. Bora. Agora vai ter lucha, eu acho. Vai ter lucha. Aí, inimigos. Vamos lá, é nóis. Batalhas de espada. Nossa, tem muita... Muita coisa pra ler, meus amigos. Olha aí. Ô, louco. Vamos lá. Vamos atacar... Vamos envenenar. Eu quero envenenar esse carinha. Ah, ele tem resistência a veneno. Safado. Agora esse cara. Vamos dar resistência pra esse carinha nosso aqui, que ele tá ali na frente, né? Ok. Agora é o turno. Olha lá, a gente tá dando sacramento na menina. Ô, meu Deus do céu. É bom jogo. É gostoso jogar o jogo, meus amigos. Epa, facada. Agora é nóis. Eu vou com essa adaga aqui. Mandamos duas adagas ali no peito. Eu serei sua lâmina. Animação é muito boa, né, meus amigos? Eu tô gostando demais disso aqui, cara. Vou pegar aqui. Eu quero dar um tiro nessa mulher. Golpe fatal. Golpe fatal. Aí já era. Deu uma mordida na gente aqui. Reforçar esse cara, né? E ok. Esse cara tá ganhando vida, esse safado aqui, ó. Deu um crítico na gente, hein? Ah, esse golpe dela atinge só os de trás. Reforçamos o cara ali. Esse tá quase morto. Tá quase morto. Golpe fatal, morreu. Golpe fatal. Não, você morre, seu safado. Tá quase, hein? Tá quase. Não, isso não dá. Aqui, esse dá. Golpe fatal. Aí é nóis, meus amigos. Aí é nóis, meus amigos. Pegar tudo, né? Pegar tudo, cara. Pegar tudo. Meus amigos, mais informações sobre o Darkest Dungeon está na descrição desse vídeo, caso você se interesse. Lembrando que ele está em acesso antecipado, né? Significa que ele não está pronto, ele está em desenvolvimento. E agora chegou a hora do jabazinho do canal, né, meus amigos? Eu convido você a se inscrever, se não for inscrito. Deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game em acesso antecipado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.